Tá saindo a química do meu cabelo Ele tá ficando duro mais uma vez Isso não é legal Mano, hoje simplesmente resolveu chover Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa importante As coisas começam a dar errado Eu não entendo o porquê É um azar isso aí A da vez é que eu tô indo viajar mais uma vez E toda vez que eu vou viajar Eu tenho que gravar um monte de vídeo pro meu canal de game Então eu fiquei mais ou menos Quatro dias presos dentro do meu quarto Só gravando Vou tentar atualizar vocês de tudo que tá acontecendo Mas vai ser meio complicado Primeira das coisas é que eu comprei uma geladeira Que não tem quase nada ainda Mas eu também comprei um micro-ondas Porque assim eu consigo esquentar minha comida Mesmo quando eu tô atrasado Eu falei no último vlog que eu ia comprar uma geladeira pra economizar E o que eu falei pra vocês, ó Choveu, ele rola na lama Mas continuando Eu falei pra vocês que eu ia comprar a geladeira Pra eu economizar Aí todo mundo falou Nossa, super normal, né? Você comprar uma geladeira pra economizar Você quer economizar dinheiro, gastando dinheiro Ai, mais uma vez, esse povo querido Fica falando coisa sem saber Simplesmente a gente come marmita E marmita é em média de 15 a 20 reais Então imagina Uma marmita na janta Uma marmita no almoço Duas marmitas por dia Aí você faz as contas aí Todo mundo da casa Tem seis pessoas Já perdi a conta Mas é basicamente assim todo dia Então a geladeira economiza assim Muito dinheiro Muito Tô de volta Choveu muito em Londrina Não consegui fazer nada E eu tô aqui em São Paulo Olha que bacana Olha isso Esse daqui mostra como que São Paulo tem trânsito E olha que tá fraco, hein? Vou contar pra vocês Tá fraco? Vim aqui pra São Paulo resolver algumas coisas Eu não gravei muito pra vocês Porque toda vez que viaja É aquela coisa repetitiva Que vocês estão cansados de ver Sai do avião Entra na muvuca Pega a mala Aí você chega aqui em São Paulo Então eu falei Não vou nem gravar esse negócio Porém Eu tenho que falar uma coisa pra vocês Eu vou fazer uma viagem internacional Não é hoje Não é amanhã Mas eu vou fazer Aí o cara fala Não é hoje ou amanhã É ano que vem Mas me acompanha, né? Vamos comigo Porque o dia só começou E eu tô aqui preso dentro de um quarto de hotel Então Fui Por que que a porta do elevador demora pra fechar? Como sempre Toda vez que eu viajo Eu esqueço de alguma coisa Como shampoo, escova de dente Pasta de dente E etc Então agora eu tenho que sair pra procurar isso aí O problema nem é isso O problema é que eu esqueci meus cabos De carregar o celular Ou seja Não tem como eu carregar o celular Eu vou ter que ir em algum shopping Agora comprar um cabo É lei isso Eu sempre esqueço de alguma coisa Cheguei Agora eu tenho que ver onde que tem uma loja da Apple Eu tô num shopping que eu nunca vim Ah, até que enfim Encontramos Pensei que eu ia ter que vir em outro shopping Mano do céu Fiquei muito tempo gravando Pokémon Go Depois daquela hora que eu fui pro shopping Foi fatal Consegui meu carregador Fui lá pro Parque Ibirapuera E gravei muito Muito mesmo Tá ligado? Mas é isso Agora eu acho que os meninos Tão vindo pra cá Que eles vão me ajudar A chocar os ovinhos do Pokémon Go Eu tenho que fazer um outro vídeo Chocando os ovos E tem que andar 10km, mano É andar muito Pra andar de a pé não vai rolar Então tô esperando eles chegar Você veio de carro? Vem Ah, eu hoje então Eu não sei qual é o meu problema Eu já perdi a minha carteira lá em Londrina Eu tava andando aqui pela região Eu tava andando aqui pela região e percebi que eu tava certo Não tem uma farmácia, não tem um shopping, não tem nada Então eu vou ter que pegar um táxi no shopping Comprar tudo que eu preciso Depois voltar pro hotel correndo pra fazer as malas Porque eu viajo ainda hoje de madrugada Agora eu tô indo lá no aeroporto buscar o João Porque ele tá vindo agora pra trazer meu passaporte E eu viajar de madrugada Vamos, correria Aeroporto de Congresso Chegamos Vai ter que esperar em média de uma hora o João chegar Mas tem uma coisa boa ali enquanto eu espero o João Starbucks Tomar um cafezinho Vamos lá Já que você quer ficar no Starbucks eu vou pro McDonald's Onde tem McDonald's? Eu quero ir também Eu vou, não me deixe Tu quer CPF não? Não, não Ultimamente eu ando com a cabeça na lua Perdi carteira, desci passaporte Toda vez que eu vou viajar eu tenho que deixar um monte de vídeo pronto Isso buga minha mente Ontem, por exemplo, eu tive que gravar Pokémon Go lá no Ibirapuera Eu cheguei aqui, tava uns 3 dias sem dormir Já fui pro Ibirapuera gravar Pokémon Go Fiquei até a tarde lá Pra fazer o que, né? Algumas coisinhas tá errado mesmo Ai, meu amigo Muito obrigado Posso ir embora agora? Pode Finalmente, tem meu passaporte Agora eu vou poder viajar Achei que vai ficar aqui Por que você tá com essa olheira gigante, não? Porque eu não durmo direito Porque tem pessoas loucas naquela casa Quem quiser dessa vez? Dessa vez, dormiram todo mundo no seu quarto Por quê? Porque eu tava assistindo o jogo De CS Nossa, eu vou matar um por um E aí? E aí? E aí? Ô, Ted Isso aqui é porque Você comprou um carro igual o meu? Ah, mano Ah, eu comprei um carro igual o seu, né, Edu? Inclusive, você ia andar nele Pra você ver a diferença, tá? Ah, o meu melhor O Edu chipou o carro dele Só que ficou uma bosta Eu dirigi o carro dele, mano Todo lento Da porra Falei, Edu, você tem que dirigir o meu É o mesmo carro, mano É o mesmo, só que o meu tá melhor, né? Qual é a coisa do teu? Fala aí É igual... Ele comprou a cor igual a minha Ah, mano Não, o pior de tudo Eu fui ver a geladeira que ele comprou É igual a minha também Ah, mentira Ah, geladeira é igual também, Edu? É igual Vamos parar, né? É igual, eu te juro O carro você que copiou Mentira, mano Que foi quatro meses depois Mentira, ô, Ted Por que que todo mundo compra o mesmo carro? Queria saber disso Ah, porque Velocity é um carro barato e bonito, é isso? Todo mundo acha que é Que é carro de rico É Aí nego olha de longe e fala Caralho, esse carro custa 200 mil Não Agora você me tira a foto, peraí Eu copi o teu carro Copi o meu Ele é teu fã Ele é mesmo Ele é meu Valeu, Ted Valeu, pela carona Ô, Edu Valeu Ó, eu vou deixar seu carro ali no meu estacionamento Já que você vai viajar Na volta você pega Demorou, demorou Valeu, mano Lava ele, tá? Tá bom Não carrega muito mulheres Claro que não Eu não carrego mulher nenhuma Falou Tenho que arrumar minhas coisas E partir para o aeroporto Doze horas de viagem Eu não sei como que eu vou aguentar isso Fazer o que, né? Tem que ir É uma coisa importante Eu não posso falar agora Mas é importante Eu definitivamente não entendo São Paulo Tá chovendo Do nada tá frio Do nada tá calor Do nada chove Eu quero só ver agora se o avião vai subir Tô indo pro aeroporto Nesse exato momento Acabamos de chegar aqui no aeroporto internacional de Guarulhos Negócio é exatamente diferente Eu só queria saber aonde que a gente tem que ir, né? Não, ali é Portões Ali a gente embarca Meu Deus do céu Quanto mais a gente anda Mais tempo demora pra gente chegar Ou você vem com umas duas horas de antecedentes nesse aeroporto Ou você perde o voo Tô negócio aqui, mano É gigante Finalmente Terminal 2 Ó, Eduardo Então aqui ficou o seguinte Bagagem até Los Angeles Você vai agora pro Portão 240 Às 12h25 da manhã começa o embarque Um F ou a 100 E a conexão para uma Los Angeles O acento ficou um A Bom, como vocês ouviram Tô indo pra Los Angeles Agora vou pegar um avião Vou ficar em média de 15 horas viajando E só chego amanhã É a vida, né? É que é como eu despeço Quem gostou do vídeo Deixa o like Eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer E... Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.